E aí galera, bem vindos ao primeiro vídeo sobre interface DMX, eu vou estar trazendo vários vídeos relacionados a interface DMX Neste vídeo vocês vão estar aprendendo a como estar instalando o driver dessa interface DMX do modelo SL1000 E também a gente vai ver ele funcionando no Freestyler, a gente vai configurar para funcionar com o Freestyler Eu estou utilizando aqui um Pilead para mostrar para vocês que o método que eu vou estar ensinando aqui para vocês, como faz a instalação, a configuração tudo certinho, vai funcionar, beleza? Mas antes de vocês continuarem assistindo o vídeo, se você ainda não for inscrito no canal, então corra, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades E também não esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo para estar ajudando o canal Então, sem mais relação, bora para o que interessa Bom, vamos estar fazendo aqui a conexão da nossa interface com o nosso computador A gente vai estar utilizando um cabo aqui que já vem com a interface DMX Caso a sua não venha com o cabo, esse cabo aqui, numa ponta é aquele USB comum, que é o USB-A E na outra ponta é o USB-B, que é o mesmo que utiliza para transferir dados no computador para a impressora, beleza? O importante é que tem que ter esse filtro, galera, esse filtro aqui que vem no cabo, ele serve para tirar a interferência, tá? Então, se você, no caso, não serve o cabo, tem que achar o cabo com esse filtro, beleza? Bom, vamos conectar a nossa interface aqui no computador Quando você conectar a interface no computador, o Windows vai instalar os drivers básicos Mas a gente vai ter que fazer a instalação do driver manualmente, beleza? Não é porque conectou aqui no computador que já vai estar tudo funcionando, não, tem que baixar o driver Quando você compra a sua interface, geralmente vai vir um CD Mas como a maioria dos computadores, notebooks, computadores, CPUs, não vem mais com leitor de CD Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui, como que faz para baixar da internet e fazer através da internet Que é o mesmo driver, que é direto do fabricante, beleza? Então, bora lá! Eu vou estar deixando aí para vocês, na descrição do vídeo, esse link aqui, tá? Que é o link onde vocês vão estar clicando aí na descrição para fazer o download do driver da nossa interface DMX Beleza? Então, bora lá! Depois que você acessar essa página, vocês vão descer aqui e vai aparecer para vocês estarem fazendo download Vou recargar a minha página aqui Porque eu já fiz o download Aí não vai deixar Mas aqui, galera, aqui embaixo vai aparecer importar o mega ou fazer download Ah, eu vou estar tentando aqui até abrir na outra página para ver se ele vai aparecer aqui para a gente fazer o download Vamos lá Esperar, ele vai abrir assim mesmo Pronto, beleza Aí vai ter essas duas opções aqui, galera Importar o mega ou fazer download Vocês vão apertar nessa opção, fazer download Ah, ele vai começar a baixar Vocês vão ver com o arquivo, galera É muito curto, ó É 4,3 mega É um driver muito leve Eu já tenho instalado aqui no meu computador Mas eu vou estar fazendo passo a passo para vocês verem certinho com o que faz Bom, aqui vai perguntar se você quer abrir Né, com descompactador de arquivos, mas se você não tiver, você vai ter que instalar o InRAR Então vocês vão perder a sua opção de salvar arquivo, tá? Não abrir no InRAR Ok Beleza? Já fez o download, tá aqui, ó A gente vai apertar sobre o download E aqui automaticamente se você já tiver o InRAR instalado no seu computador Ele já vai abrir automaticamente aqui Aí vocês vão vir aqui em Drivers E aqui dá opções Se você tem, roda o sistema do Mac, né Que é da Apple Ou se você usa sistema Windows No meu caso é o Windows Então você vê qual que você quer Se você vai instalar no Macbook Que é um computador da Apple Ou um Windows Bom, vamos instalar no Windows Aqui ele já vai aparecer essa opção aqui Vai ter uma pastinha E aqui embaixo vai ter esse CDM2-1226-Setup-X Né Então aqui é onde vai estar apertando para estar instalando o driver, tá? Vocês vão vir aqui X em cima dessa setup Vai apertar aqui Ele vai apertar se você autoriza Que esse arquivo faça alterações no seu dispositivo Você põe em sim Se você põe não, você não vai conseguir instalar o driver Aperta em sim Aqui, galera Ele vai estar abrindo o instalador Esse instalador FTDI-CDM Drivers Vai em extract Tá, vai, beleza Já instalou o driver Vocês viram que é bem rápido Mas vai depender do computador para computador Tá Aqui, agora ele vai Depois que ele fez aquela instalaçãozinha rápida Ele vai apertar se você concorda em instalar realmente o driver Tá, vocês vão apertar em eu aceito Eu vou estar mostrando aqui para vocês Que ele vai abrir essa janelinha depois Aí vocês vão vir em avançar Eu aceito Aí vocês vão avançar Ele vai instalar automaticamente Como eu já tenho instalado no computador Se eu fizer aqui vai dar Vai dar conflito Porque vai instalar o mesmo driver duas vezes Então eu não vou dar avançar Tá Eu vou dar um avançar aqui Vai só para vocês verem E aqui já está instalado Então ele vai perguntar se eu quero instalar Porque ele já foi instalado Mas a instalação vocês viram que é bem simples Vocês vão dar um concluir Vocês vão ter que reiniciar o computador Se você não reiniciar o seu computador Não vai funcionar o driver Eu já tenho instalado no meu Então eu não vou precisar reiniciar Reiniciar o seu computador Beleza Aqui a gente pode fechar Isso aqui pode fechar E agora galera A gente vai abrir o Freestyler Tá Que é para a gente testar se a nossa interface Está funcionando Se foi instalado o driver corretamente Vai apertar em Freestyler Ah O Freestyler galera X2 é grátis Vocês baixam direto na internet aí Beleza Aqui já está instalado Já abriu Já está o Freestyler Tudo certinho Agora a gente vai estar instalando Configurando O nosso Interface Nossa interface Aqui no Freestyler Vocês vão vir aqui Em Setup E vai Freestyler Setup Tá Vai ser Setup Depois em Freestyler Setup Vai apertar aqui E aqui galera Vai ter que escolher O modelo Que vocês estão usando Nessa interface Então Quando você abrir pela primeira vez O Freestyler Ele não vai estar configurado Então vocês vão procurar Por esse nome aqui Intech Open DMX Tá Vocês vão ter que colocar Tanto no universo 1 E no universo 2 Tá Vocês vão apertar nessa setinha E vai procurar Por esse nome aqui Que eu estou falando Intech Open DMX Se você colocar qualquer outro aqui Não funciona Tá Tem que ser esse daqui E automaticamente aqui Aí já vai Aparecer Né A interface Beleza Setup aqui Depois que você Colocar em Tec Open DMX Você tem que colocar Lembrando no universo 1 E no universo 2 Não funciona Depois que você Fizer Depois que você fizer isso Vocês vão dar um save Que é salvar Beleza Dá um save aqui Tá Beleza Funcionou Agora A gente Tem que ter O aplicativo A gente tem que criar O seu aparelho Porque não vem Que todos os aparelhos Aqui no Freestyle Mas é outro vídeo Eu faço Que faz isso Tá Eu só vou estar Se ligando aqui O meu Pair LED Para vocês verem Que realmente funciona Tá Só deixa eu Colocar o meu Pair LED Aqui para funcionar Aí já era Vou mostrar para vocês Que realmente Funcionou A nossa configuração Beleza Deixa eu ver Uma coisa aqui Aí Agora sim Agora eu vou ligar O meu O meu O meu Pair LED Aqui na tomada Que maravilha Vou ter que quebrar O terceiro pino Aqui Vamos lá O terceiro pino Aqui galera Eu nem uso Sabe Porque minhas tomadas Também Não tem nem Terceiro pino Não está mais Na garantia Então Pronto Vou ligar Aqui Vou estar Agora ligando Para ir funcionar Aqui para vocês Verem que realmente Funcionou Tá Para vocês Verem que a instalação Foi perfeita Mas lembra Vocês tem que Primeiro reiniciar O computador Senão não vai Instalar o driver Eu vou estar Virando aqui Para a cortina Para não Ficar forte E desfocar a imagem Beleza Só deixa eu Colocar aqui O canal Que o meu Aparelho Está configurado Beleza Agora vocês vão Ver que funciona A instalação Do driver Foi correta Que está funcionando Ó Verde Eu que criei Aqui Para se eu terminar De configurar O vermelho E o nosso branco Então galera Vocês viram Que está funcionando Corretamente A nossa instalação Do driver Vocês viram Que não tem nada De complexo Eu liguei aqui O perlete Só para mostrar Para vocês Depois eu vou mostrar Para vocês Como que faz Para estar criando O Freakstree Que é Para onde a gente Criou o aparelho Para a gente Colocar aqui Na nossa Freestyle Porque não vem Todos os aparelhos Configurações Também igual Beleza Mas isso é um próximo vídeo Então ficando por aqui galera Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau